Quando o Senhor disser Meu filho, chegou a hora Vá buscar minha igreja Pois o momento é agora Há tempo ela te espera Vivendo em grande sofrimento Vá buscar minha amada Ela espera por este momento No abrir e fechar de olhos Os mortos em Cristo ressuscitarão Os vivos serão transformados E arrebatados deixando este chão Juntos então subiremos Executando uma nova canção Com Cristo então voaremos Já sempre estaremos Na bela cião E quando chegarmos no céu Uma festa vai acontecer O lindo hino da vitória Os anjos ali vão reger Um grande banquete no céu Disposto pra todos ali Sentaremos ali sobre a mesa Jesus Cristo é quem vai servir Eu quero estar frente a frente Contemplando o rosto do Senhor Jová Ver o seu rosto brilhando E eu contemplando aquele lugar Quero ver Adão Quero ver Adão e Noé Moisés e Davi E o rei Salomão Vou abraçar o monjó Isaac, Jacó E o pai Abraão Eu quero estar Eu quero estar frente a frente Contemplando o rosto do Senhor Jová Ver o seu rosto brilhando E eu contemplando aquele lugar Quero ver Adão e Noé Moisés e Davi E o rei Salomão Vou abraçar o monjó Isaac, Jacó E o pai Abraão Vou abraçar o monjó Isaac, Jacó E o pai Abraão O pai Abraão O pai Abraão O pai Abraão E o pai Abraão O pai Abraão Legenda Adriana Zanotto